Cumbuco é uma praia localizada a 30 quilômetros de Fortaleza. É um vilarejo que tem mais ou menos 1.600 pessoas e que respira o kitesurf. Não é pra menos. Durante o segundo semestre do ano, os ventos são constantes e a temperatura tá sempre entre os 29 e 30 graus. Além disso, o Cumbuco tem a estrutura pra receber turistas, com opções variadas pro tamanho do bolso, seja em hospedagem ou em gastronomia. A gente passou 10 dias aqui nesse paraíso pra aprender a fazer kitesurf. Então eu vou te contar como é que foi a nossa rotina por aqui nesses dias, o que a gente mais gostou de fazer e de comer, óbvio. Não demorou muito pra gente perceber que além do protetor solar, outro item essencial aqui é o repelente. Peguei! Você vai ter mais 298 pra matar hoje ainda. Logo que a gente chegou, fomos explorar o centrinho da cidade, que é uma rua em que ficam a maioria dos comércios e dos restaurantes. A gente foi no mercado e, apesar de pequenininho, o supermercado de Cumbuco tem de tudo até leite vegetal. Pra quem cozinha, outra parada obrigatória é a peixaria, que tem camarão, lagosta e peixe por preços super bons. O quilo da lagosta aqui é 60 reais e tem camarão de 35, 45 e 50. E aí tá a gente levando as nossas compras de volta pra casa pela praia. A gente escolheu vir pra Cumbuco, porque é uma cidade com estrutura, que é ótima pra aprender a fazer kite. E esse era um dos objetivos, especialmente do meu marido, e eu também fui na onda. Então eu vou contar um pouquinho sobre as aulas. A nossa rotina por aqui girou muito em torno das aulas de kite. Os instrutores indicam que faça no mínimo 5 aulas. E elas são cada uma de 2 horas de duração, mas eu diria que pode botar umas 10 nessa conta aí, se você realmente quer ficar bom no kite. O negócio não é fácil. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eram as aulas. Nos primeiros dias a gente fez aula na praia, mas depois a gente passou a ir pra Lagoa, onde é um pouco mais fácil pra quem tá aprendendo. Chegando na Lagoa pra minha sexta aula de kite, ainda tentando ficar em pé direito. Aqui na Lagoa é um pouco mais fácil de aprender, porque dá pé e não tem onda fazendo na cara o tempo inteiro, né? Aquela coisa do marco. Mas ela é mais curtinha. No começo da aula a gente arruma o equipamento, então tem que inflar o kite, arrumar as linhas, ajustar a prancha bem direitinho pra não ficar caindo e aí tá pronto pra ir pro mar. O instrutor transfere o kite pro seu trapézio e aí precisa controlar ele em meio dia pra entrar na água. Comprei esse óculos aqui que tem que ficar bem preso na cabeça, ele tem um elástico, então me deixa assim, muito bela, mas é isso, gente. Colete, eu esqueci minha camiseta UV hoje. E o trapézio, que é aqui que fica preso o kite. O André filmou um pouquinho eu entrando na água e fazendo algumas primeiras tentativas de ficar em pé. Como vocês podem ver, foram várias tentativas frustradas, até que uma hora eu consegui finalmente acertar ali e manter o equilíbrio. Pra quem me mandou esse vídeo aí, saiba que eu fiz algo parecido sim e doeu bastante. Mas kite é treino, 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 até pegar o controle certinho da pipa, junto com a posição do corpo e tá aí, até eu conseguir, não quer dizer que você consegue também. Aliás, o meu único objetivo era não virar o Cássio, vocês viram esse meme? Eu recebi ele bastante também. E aqui eu já tava mandando super bem, mentira, esse aqui é o André fazendo, ele sim fez mais algumas aulas que eu, mas ele mandou muito melhor, como vocês podem perceber. Ele até já ganhou alta do instrutor, disse que já pode fazer sozinho. O fim de tarde na Lagoa é super legal, inclusive dá pra ir de bug até lá e só fazer o passeio, caso você não queira fazer aula. E voltando da aula, esfomeados, a gente sempre parava no açaí pra mandar um açaizão bem caprichado. Falando em comida, Kumbuco oferece opções pra todos os paladares e também pra todos os tamanhos de bolso. A maioria dos restaurantes e também as lojas ficam no centrinho, que na verdade é uma rua. Começa a ter movimento lá pelas quatro da tarde. E é a noite que todo mundo vai pra lá passear e também pra comer, é lógico. Na rua mesmo você vai encontrar um monte de opções. Tem espetinho, tem pastel, milho, barracas de drink, inclusive com várias frutas nordestinas. Eu experimentei um suco de tamarindo com limão e pedi sem açúcar. Esse moço aí achou que eu era meio maluca e realmente ele ficou bem azedo, mas eu gostei. Me ofereci pra um emprego, mas não rolou. Nessa região também estão todos os restaurantes mais arrumadinhos, com opções bem mais caras. E ao mesmo tempo tem casa que vira pizzaria à noite, pois afinal o que não falta pro brasileiro é criatividade. Os pratos nos restaurantes mais caros podem chegar a 100 reais por pessoa. Ou você pode, no pastel da tia, comer um pastelzão por 7 reais. Olha o tamanho, gente. Ou seja, é realmente opção pra todo mundo, seja pro dia que você quer economizar ou que você tá disposto a gastar mais um pouquinho. Filmei aqui um cardápio pra vocês terem uma ideia. Agora, se teve uma coisa que a gente adorou aqui, que eu não sei se é comum em todo o Nordeste, é o pratinho. São barracas que fazem pratos com comida de verdade. Escolhendo um principal, sai de 12 a 15 reais. E aí eu escolhi creme de camarão, vem arroz, salada, batata palha. E o André pegou um fricassê. Pra finalizar, não podia faltar o açaí. A gente descobriu esse buffet de açaí, que o quilo saia por 45 reais. E você pode fazer um açaizão, que ele vai sair ali na média de uns 15. Pelo menos era o que dava os nossos. Ou você pode tomar um sorvete na Dorinha, que é super famoso por aqui. E tem, inclusive, opções à base de água, ou seja, sem leite, pra quem, como eu, não se dá muito bem com laticínios. Pra quem prefere ficar na praia bem dondoca, aproveitando tudo que tem de melhor, você pode também ir pra um beach club, onde, claro, tem opções um pouco mais caras, mas você vai ser super bem tratado e pode passar o dia aí curtindo a praia numa boa. É importante lembrar que alguns deles cobram couvert artístico, especialmente se tiver rolando alguma apresentação. Depois de passar 10 dias usando praticamente a mesma roupa todos os dias, a gente entendeu o que encanta tanto turistas do mundo inteiro aqui em Cumbuco. Além das paisagens lindas e do Porto Sol de tirar o fôlego, o povo daqui é super receptivo e vai fazer questão que você tenha a melhor experiência possível. Espero poder voltar em breve pra explorar mais do Ceará. Se você gostou, me conta aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vlog. O próximo destino da nossa aventura já tá definido.